E aí galera, eu sou o professor Agostinho e você está no canal Viajando no Saber Hoje estou aqui de Palmeiras, sou palmeirense mesmo E ontem a gente ganhou no Corinthians, então gravar aqui com a camisa do Palmeiras Na verdade, comemoração a essa vitória do nosso verdão Palmeiras é grande Mas não vamos falar disso nesse vídeo Na verdade, vamos falar de 5 praias que você deve conhecer aqui no Nordeste Então, vamos lá? E a primeira praia que nós vamos mostrar aqui para vocês é a Praia do Runga Que fica em Alagoas, pertinho ali já de Maceió Além de curtir um belo visual, belíssimo visual na verdade Você pode fazer um passeio de quadriciclo e de bug pelas falésias do Runga Gente, nós fizemos, eu e o professor Eliane, nós fizemos esse passeio agora em janeiro Muito massa! Vou deixar inclusive aqui um card do vídeo que nós fizemos lá em Maceió Sobre os lugares onde você pode conhecer na capital alagoana Tá aqui, vou deixar o card aqui Na Praia do Runga, além do quadriciclo, além do passeio de bug Você pode também fazer um passeio de helicóptero Olha que massa! Você também que gosta de coisas mais radicais Pode fazer também um passeio de banana boat Na saída da praia, você ainda pode curtir o Mirante do Runga Você paga apenas R$ 5,00 Vai lá no Mirante do Runga e vai ter esse visual aí, ó Lindo que vocês estão vendo nas imagens Então vale muito a pena visitar a Praia do Runga lá em Alagoas A segunda praia que eu vou deixar aqui para vocês como indicação É a Praia do Saco Que fica no Sergipe Fica pertinho ali a 30 quilômetros mais ou menos Da capital Aracaju Lá também você pode fazer uma série de passeios massa Como o passeio de bug E também o passeio de lancha Onde você conhece a famosa Ilha da Sogra Além de curtir o visual lindo da praia A praia é muito linda, né? Muito maravilhosa Nessa praia, nós indicamos aí um restaurante para vocês Um restaurante que nós ficamos Quando a gente foi no ano passado Que é o restaurante Asa Branca Beach É um restaurante assim, onde a comida é boa É em conta também a comida E a vista para o mar é lindíssima Então fica aí a nossa dica Da Praia do Saco lá em Sergipe A nossa terceira dica É uma dica assim, gente, ó Bem diferente Você sabia que existe praia no sertão? Pois é, galerinha Existe realmente uma praia de água doce no sertão Então essa nossa dica Não é nem uma praia no litoral É uma praia no sertão mesmo No sertão da Bahia Uma praia banhada pelas águas do rio São Francisco Na beira do lago de Sobradinho Então essa nossa terceira dica É a famosa Dunas do Velho Chico É um lugar paradisíaco Muito lindo Que se formou aí Com a construção da barragem De Sobradinho Então lá Você pode curtir também Um passeio de quadriciclo Você pode se alimentar com os peixes Do nosso rio São Francisco Lá na Tenda das Estrelas Que é o lugar onde nós ficamos E vou deixar aqui pra vocês O link do vídeo Que nós fizemos lá Nas dunas do Velho Chico Tá aqui É um passeio diferente É uma praia Diferente Mas não deixa de ser também Praia Não deixa de ser Uma atração turística Aqui no nosso Nordeste A nossa quarta dica É uma praia E na minha opinião É uma das praias Mais bonitas do Nordeste É a praia de carneiros Que fica em Pernambuco Fica ali mais ou menos Entre Recife São José da Coroa Grande Então não é tão longe De Recife É uma praia Gente Belíssima Linda Linda Então nessa praia Praia de carneiros Você vai encontrar Uma boa estrutura De restaurantes A nossa indicação É o restaurante Bora Bora A comida é excelente O atendimento é excelente A estrutura em geral Do restaurante é muito boa Esse foi um dos destinos Que eu e a professora Eliane Vivemos durante A nossa lua de mel Lá em carneiros Você pode fazer Um passeio de catamarã Que é muito legal Muito massa Onde você vai conhecer Lá as chamadas Lamas medicinais Que a galera O bota Pra poder tratar Aí a pele Mas além disso Você vai curtir O visual Exuberante Da praia de carneiros Vai conhecer também A chamada Igrejinha de carneiros Que na verdade É a capela De São Benedito É uma das atrações Turísticas Lá da região Onde as pessoas Inclusive casam Lá nessa Essa igrejinha É uma igrejinha Bem antiga E juntamente Com a praia Ela forma Um visual Maravilhoso A nossa dica Pra você fazer Esse passeio Aí da praia De carneiros É com a Look Turismo Então faça Esse passeio Com a Look Turismo A gente fez Esse passeio Com eles E foi muito bom É uma empresa Muito bem organizada Os transportes São bem confortáveis Os guias São muito massa Os guias Eles ajudam Bastante E você pode Fazer Um pacote Completo De carneiros Com eles Desde Do passeio De catamarã A lá Estadia No restaurante Bora Bora Então tudo Eles deixam Ajeitadinho Pra vocês Uma coisa importante Eles vão No seu hotel Buscam você Na porta do hotel E deixa Também Na porta do hotel Então é uma empresa Que está ficando Bem renomada Já é na verdade Bem renomada No nordeste Tem vários lugares Do nordeste E é a nossa indicação Que você faça Esse passeio Da praia de carneiros Com a Look Turismo Para finalizar Para finalizar Para finalizar esse vídeo Está sendo Rapidinho Vou dar a dica Da praia de Porto De Galinhas Já pertinho Ali também Da praia de carneiros Gente Porto e Galinhas É tudo de bom Ah Saudade Porto e Galinhas Esse também Foi um dos nossos Destinos Meu e da professora Eliane Durante a nossa Lua de mel Gente A praia de Porto e Galinhas É muito linda É muito linda Mesmo Então lá ali Tem uma série De bares E restaurantes Onde você vai ter Uma estrutura Maravilhosa Você que é turista Que vem do sul do Brasil Que vem de outras regiões Da América Do Sul Que vem de outras partes Do Nordeste Também Você vai se sentir lá Muito bem atendido Muito bem acolhido Por esse povo Pernambucano Maravilhoso E realmente É uma praia Muito bonita Além de ter um visual Muito bonito Como vocês estão vendo Aí nas imagens Tem uma estrutura Muito boa Como já falei E lá você pode Fazer diversos passeios Entre eles Vocês podem fazer O passeio de jangada Onde vocês vão conhecer As famosas Piscinas naturais De Porto de Galinhas Lá em Carneiros Também tem Fica essa dica Em Carneiros Também tem As piscinas naturais Mas as de Porto de Galinhas Poxa São maravilhosas Tem preços acessíveis Para vocês fazerem Aí esse passeio De jangada E conhecer Piscinas naturais E é uma das grandes atrações Aí da praia De Porto de Galinhas Mais uma dica Conheçam também Porto de Galinhas A noite Porto de Galinhas A noite Galera Bomba Tem artesanato Tem vários restaurantes Maneiros Então é um lugar Maravilhoso Só de pensar Gente Me dá uma saudade Muito grande De Porto de Galinhas Mas quem sabe Em breve Ainda este ano Estaremos lá novamente Fazendo um vídeo Para vocês Se vocês quiserem Que a gente faça Um vídeo de Porto de Galinhas Comenta aqui embaixo Viu Porto de Galinhas Algumas pessoas Estão perguntando Poxa Cadê a professora Eliane No vídeo A professora Eliane Está um pouquinho doente Por isso que nós paramos De fazer Aí por enquanto Alguns vídeos externos Porque ela está Se recuperando aí De saúde Mas ela está Ficando bem Mas logo logo Ela vai estar de volta Aí conosco Fazendo vídeos Aí para vocês Se você gostou Aí desse vídeo Curte Se inscreve no canal Porque gente Isso ajuda bastante O nosso canal Crescer Então o nosso canal Está crescendo Graças a vocês Então desde já Muito obrigado E compartilhe esse vídeo Para as pessoas Aí da sua família E seus amigos Que pretendem vir Ao Nordeste Vai lá Compartilha Muito Em breve teremos Parte 2 Parte 3 Porque aqui no Nordeste Pessoal Tem praias Maravilhosas E se vocês Quiserem dicas De praias Dicas de lugares Aqui no Nordeste Para que vocês Possam visitar Vão lá No nosso Instagram Está aqui Nosso Instagram Viajando no Saber Oficial Que a gente pode Dar essas dicas Para vocês Dar essas dicas Inclusive de graça Não como nada não Beleza gente Então vai lá Também segue a gente No Instagram E peçam aí Essas dicas Que com certeza A gente vai entrar aqui Para ajudar vocês Então galerinha Tchau Fui Valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau.